Saudações nipônicas, aqui é o Junto Direto do Japão, trazendo pra vocês a quarta parte do detonado do Luigi Mansão. Pra quem assistiu e pra quem não assistiu, confira lá a terceira parte. O Luigi soltou aí alguns fantasmas, cerca de 50 fantasmas Buu, e eles estão espalhados aí pela mansão. E agora nós temos um detalhe, você tá vendo ali o ícone, ou a fotinha do Game Boy Horror? Ele tá com um sinalizadorzinho, ele tá azul, então quando ele ficar vermelho, ele vai avisar que tem um fantasma Buu naquele local. Como tem 50 fantasmas, para iniciarmos aqui a gameplay de hoje, eu tenho que achar pelo menos 5 fantasmas para desbloquear uma porta. Então eu vou voltar a procurar esses fantasmas Buu em todas as portas aqui do jogo, então eles podem estar escondindo em qualquer local. Então conforme o sinalizadorzinho do Game Boy Horror, olha lá, já mudou de cor, ficou ficando e tá amarelo, tá com algum alerta, deve ter alguma coisa aqui. Se ele ficar vermelho, olha lá, mais forte, vai piscando, né, ele fica vermelho e tá falando que tem algum fantasma por aqui, ou alguma armadilha de bomba. Olha lá, é um fantasma Buu mesmo, vou ter que capturar ele. Só que o problema é o seguinte, eles não são fáceis, eles serem pegos, olha lá, ele foi para outro setor, ele estava aqui e entrou lá na outra sala. Eles conseguem passar pelas portas, porque é um fantasma, né, lógico, olha lá, só 5, né, agora 5%, ai caramba, fiz errado. Vamos lá, Luigi, vamos pegar ele, meu, ai caraca, 5, 0, ah, olha lá, olha a fotinha lá embaixo do fantasminha Buu lá. Então eu capturei um, aí o nosso professor Elvingad, ou Elvingad, não sei o nome dele certinho, é Elvingad, vou chamar ele de Elvingad. Se tiver errado, ele me corrija, é Elvingad ou Elvingad, vou chamar de Gad, tem mais cara de Gad. Então ele é um professor, professor maluco, né, então tá aqui conversando com o nosso amigo Luigi. Então sempre que a gente for capturando esses fantasmas Buu, a gente vai salvando para a gente não perder o processo do game aqui. Então é isso, conversa, vamos salvar, ok, salvadinho, certinho. Então vamos procurar se tem mais alguma coisa aqui. O problema desses fantasmas Buu é o seguinte, eles colocam bombas em algum lugar, tem lugares que parece pegadinha. Olha aqui, olha, bola, é uma bola, dessa vez não era uma bomba, era uma bola. Então eu preciso capturar 5 fantasmas. Pra que você precisa capturar 5 fantasmas, Juninho? Então esses 5 fantasmas vai me liberar um setor que tá bloqueado, que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho, deixa eu só procurar esses 5 fantasmas. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, caramba, olha o que ele fez. Ah não, consegui, achei que tinha passado pro outro lado. Não consegui pegar ele. Mais uma vez, vamos salvar. Salvou rapidinho, olha lá. Agora temos 5. Poxa, Juninho, 50? É 50, my friends. Vamos achar aqui. Olha lá. Ai, caraca, eu fiz errado de novo. Tá me enganando esses negócios. Pô, Juninho, acerto num botão aí, meu filho. Tô tentando, meus amigos. Ah, era a pegadinha de uma lenda. Aqui não tá. Tem alguma coisa aqui? Coraçãozinho. Onde que tá? Ah, ele deve tá aqui dentro. Tá não. Vamos soprar essas roupas vestidas de fantasmas. Onde será que tá? Tá falando que tem um fantasma aqui, meu. Tá na chulézinha, tô aqui? Não, só chulézinha mesmo. No espelho? Também não. Deve tá aqui nesse negócio. Hum, caracas. De novo, Juninho. De novo. Tô tentando bater nesse negócio de chapéu aqui, ó. Vamos soprar. Ah, rapaz. Sabia que tava lá? Consegui pegar ele. Ai, tirou meu dinheiro, seu maluco. Vem cá. Ó, Luigi, tira o negócio certo, meu filho. Olha, ele saiu pra lá. Hum, onde ele foi parar agora? Olha ele aqui. Cega ele, pega ele. Ai, capa ele. Puta. Ó, tá sendo fácil até, hein, capturar eles. Só que não é moleza, não. Eles tão espalhados na mansão toda. São 50, é muito. Então a gente vai jogando o game, abrindo as fases, matando aqueles chefõezinhos e enfrentando também esses bulls. Depois a gente vai enfrentar um bullzão. Um fantasmao no final. Grandão. Então, três, né? Aqui tem mais nada. Ali vai tá nosso amigo Toad. Vamos pra cá. Vamos procurar onde tem porta pra nós entrar. Tem alguma coisa aqui nesse vaso? Ó, cara, sai lá. Então esse jogo aqui tem que ficar muito atento, né? procurando sempre nos vasos, os itens, assim. Aqui já peguei. Até agora tá tudo certinho. Quando não tem nada, por exemplo, eu limpei a área, não tem mais fantasma boa, fica azulzinho lá. Um azulzinho, claro, hein? Sei lá, é um azulzinho. Vou entrar aqui, tem nada. Tem alguma coisa aqui? Como é não? Quem assistiu a primeira gameplay aí, viu que eu entrei aqui, né? Matei aquele fantasma que acaba balançando nessa cadeirinha. Ele não está mais aqui. Está preso. Virou o quadro. Virou o quadro? Virou. Cadê? Tem um bull aqui, não tem? Sabia. Olha lá. Pega aí, Luigi. Olha, Toro. Olha. Olha o que ele fez, safadão. Ele entrou na parta. Júnior, e agora? Agora a gente vai ter que ir atrás dele. Ele deve ter entrado. Esse aqui é pegadinha. Pegadinha. Olha que ele entrou nesse quarto. Ah, entrou. Olha ele lá. Aham. Papam. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, peguei ele. Rapaz. Olha, só falta mais um. Agora o professor Edgar. Tá. Tá aí. Não é Edgar, não. É o Vingad. É o Vingad. Esqueci o nome dele. É o Vingad. É o Vingad. Entra aqui. Você falou Edgar. Eu confundi. Eu confundi. Desculpa. Antes que vocês escrevam aí. O nome dele não é Edgar. É Edgar. Eu falei errado. Desculpa. Ah, caraca. Eu entro lá do outro lado. Vamos entrar aqui. Cadê? Cadê? Ah, ele aqui. É o último, hein? É o último por enquanto. Ok. Agora mais uma vez. Conversando com ele. Salvando. Ok. Tudo certinho? Tudo certinho, então. Agora ele tá me falando. Agora você pode ir lá. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos entrar aqui. Vamos descer aqui. Então eu peguei cinco, né? Cinco fantasmas. Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Interessante. Não tinha mostrado ainda. Todo o setor da mansão tem esses espelhos, né? Vocês já viram. Tem bastante espelho. A gente pode ver o Luigi. Olha lá. Que bonito. O bigode dele e tal. Então a gente pode apertar aqui um botão. E clicar em cima do espelho. Se a gente já ativou. Ativou não. Passou por uma porta. Desbloqueou uma porta que tem esse espelho. A gente pode, por exemplo, fazer um atalho. A gente pode ir lá para aquela sala que a gente tem um espelho. Eu acredito que ainda não desbloqueei. A gente vai ficar aqui mesmo. Mas quando eu desbloquear, vai dar pra gente ver certinho. Aí eu vou mostrar direitinho pra vocês. Isso aqui é bacana. Porque aí não precisa estar andando em todos os setores da mansão. Pode ser um atalho. Ok. Mais uma dica do jogo. Agora vamos achar o local que tem que ser... Que foi desbloqueado aí. Pelo 5 fantásticos. Não é aqui não. A pele. Deixa pra lá. Roubão. Tô aqui com a minha lotoninha. Ai! Sai que é a bomba, Luigi! Deixa pra lá. Olha ali. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Isso aqui, my friends, é um candelabro fantasma. Tem um fantasma escondido aí. Um fantasma, Junior? Sim, sim. Tem um fantasma. Por isso mesmo. Então, olha o que eu vou fazer agora. Essa porta aqui, teve um... Não sei se foi na primeira ou se foi na segunda. Confira lá. Eu tentei abrir essa porta. E ela não dava pra acessá-la. Agora, como eu peguei esses 5 fantasminhas, o que vai acontecer? Abriu! Nem precisou de chave. Então foi porque eu peguei os Boo. Agora vamos procurar alguma coisa aqui nesses locais. Tem alguma coisa aqui nessa torneira. Tem alguma coisa aqui, não tem nada. Alguma coisa da tela? Não. Vamos ver aqui no vaso sanitário. Vaso sanitário? Meca! Ah, não. Fui conversar com o Toad. E aí, Toad? De novo? Você quer meu game boy emprestado, meu? Caracas! Você não compra um, meu? Tá bom. Ah, lá dentro do vaso sanitário. Deve estar cheirosinho essa chave, não tá, não? Vamos pegar ela aqui. E essa chave vai aparecer agora no nosso Game Boy Horror. Olha lá. Agora nós temos que localizar esse setor aqui da mansão e vamos lá explorar e jogar um pouquinho pra vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui fora esse vaso sanitário. Tem um papo higiênico. Dá pra puxar o papo higiênico? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver se dá pra puxar. Dá? O papo higiênico tá bem sujo. Então, vamos sair daqui. Obrigado, Toad. Tchau, tchau. Saunara. Agora vamos procurar esse local. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Olha o candelabro ainda tá aqui. Júnior, como é que faz pra matar esse candelabro? Esse fantasma? Vocês vão ver agora, mais ou menos daqui a pouquinho. Vamos ver onde que é. Não sei se é aqui. Ai! Não gosto desse fantasma. Ele me atrapalha muito. Joga essas bombas em mim. Ai, caramba, tem dois ainda, Júnior. Vamos virar aqui. Ok. Eu acredito que essa aqui vai no ID. E é aqui mesmo. Cheio de fantasma. Só que aqui tem uma surpresa. Aqui vai ter um fantasma mais bonitinho de todas. É a mais gata. É a mais gata do jogo. Vocês vão pagar um pau pra ela. Olha que bonita essa fantasma. Que linda. Vai lá. Ah, ela não tá aqui ainda. Achei que ela tava. Daqui a pouquinho vocês vão. Ela tá fazendo surpresa. Tá com charme. Ela tá com vergonha de vocês. Daqui a pouquinho vocês vão ver ela. Uma bola de cristal. Será que ela tá lá? Olá, tem alguém aí? Tem ninguém ainda. Vocês tão com vergonha dos meus amigos? Vocês tão assistindo, é, né? Então vamos entrar nessa portinha aqui. Olha lá. O que aconteceu? Travou a porta. Telespectadores, nesse momento. O Luiz tá preso dentro desse local. O espelhão. E um monte de fantasmas. Hoje a gente vai ter que pegar esses fantasmas. Tá vendo esse negócio aqui de fogo? Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Não vou falar. Daqui a pouco eu falo. Ai, caramba. Eu não quero me beijar, não. Eu quero pegar vocês. Sai daqui. Ô, Luiz, é hétero, meu. O que é isso? O negócio é ficar beijando aí. Não sei se é que é esse negócio é esse. Ai, caramba. Onde tá esse fantasma? Ah, peguei. Olha, esses fantasmas aqui é difícil de pegar eles. Por quê, Júlio? Não sei. Às vezes não dá pra ver eles. Tem que ficar olhando lá no espelho. Olha lá. O reflexo do Liddy. Que medo que ele tá. Ah, lasqueira. Peguei mais um. Segura o fantasma. Pegou ele. Mais um coraçãozinho pra nós. Olha, apareceu dois? Ah, não. Aí não vale, né? Dois contra um? Ah, peguei um, pelo menos. Ai, caraca. Os outros estavam querendo ajudar o outro. Eu vou ser namorado dele. Vamos ver aqui. Cadê, cadê? Ai, caracas. Cadê você? Peguei, lasqueira. Não, Liddy. Ninguém pode. Coraçãozinho pra nós. Outro aqui, outro aqui. Não deixa eu perder não, Liddy. Peguei ele. Peguei ele. Ah, e o outro amigo dele vim abraçando. Esse negócio tá pegando mal, cara. Não tá abraçando Liddy não. Deu vocês. Fiquei com raiva agora. Ah, o outro bobão quase pegou aqui. Agora peguei ele. Calma. Não sei. Acabou, finalmente. Nossa, tinha um monte de fantasmas nesse lugar, meu. Caracas. Agora, temos uma novidade Vocês sabiam que o Luigi não só aspira os fantasmas Mas vai acontecer uma coisa, um upgrade Uma coisa bem legal O aspirador dele vai ficar mais moderno Por que, Júnior? Ele vai soltar fogo agora Olha que legal Esse negocinho aqui vai dar uma cara nova para o aspirador Então vai poder sugar fogo Sempre que a gente ver esses negocinhos aqui Vamos ver aqui Ele está explicando de novo Professor Ok professor, entendi, entendi Então está explicando para o Luigi Que agora tem um upgrade, uma coisa diferente No aspirador de pó Vai ficar mais moderno Então, olha que legal Então a gente pode vir nessas tochas Vamos chamar assim de tocha Ah, tinha um bu aqui Ai caraca, não vai dar para mostrar ainda Vamos sugar esse bu aqui Que é muito importante Ai caraca Vem cá, vem cá, vem cá Peguei ele Oi, que massa Agora eu tenho seis preso Só falta 44 Um pouquinho Ok Vamos lá de novo aqui Ah, já está cheio Então, eu suguei lá O foguinho daqui Sempre que tiver tocha Algum fantasma também tem fantasmas Que são uma espécie de fogo Ai a gente tem que vir aqui Nesse setor aqui Nessa parte aqui A gente vai ter que soltar o fogo E acender essas velas Coisa de bruxaria Acendeu lá Acendeu Três Mais três Caracas Aham Desbloqueou aqui E agora, Júnior? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vou ter que acender mais Essas Velas Tinha sumido o nome desse negócio agora Velas Quase eu falei lanterna Ela é velas Vamos acender Ela solta Se acabar Eu tenho que voltar lá de novo E pegar mais fogo Ah, caraca Vira pra cá certinho Meu amigo Peraí, peraí, peraí Ah, não acredito Olha lá Está vendo? Vocês estavam agorando O que eu fiz, né? Vocês estão dando risada agora, né? Eu tenho que voltar lá de novo Olha o louco, meu Ai, ai, ai Solta a tartaruga Tem que voltar aqui de novo Pegar foguinho Ai, caraca Solta as fotos Solta foguinho Fantasminha Fantasminha Que dá o poder do fogo Vem aqui, meu filho Ah lá Encheu Rapidinho Será que está acesa as outras ainda? Ah, que sorte Olha aí Só faltava uma vela Tomara que eu não gaste tudo agora, né, Luigi? Queima esteco, meu Ah E agora Nada mais, nada menos que Uma outra chavinha Vamos balançar aqui Para ver se ela cai Ah, ela não cai Peguei aqui uma chavinha Mais uma chavinha Para a gente desbloquear Outra portinha E está pertinho, hein? Que legal Achei que a bruxinha está aqui Ah, já falei o que era Era uma bruxa Ela está aqui agora Vamos apagar isso aqui As velhinhas dela Ai, ai, ai E agora? Mexa na cadeirinha dela Aqui Eu não lembro Vamos mexer aqui Dinheiro Dinheiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu sei que tem uma bruxinha aqui, né? Uma gatinha Talvez vocês achem ela bonita, né? Vamos iluminhar aqui A bola de cristal Olha que massa, gente Segredo Olha lá, gostaram dela Olha que coisa mais linda Vamos lá conversar com ela Ela tem um olho Ela tem um olho bem na boca, meu Que fera Essa aqui também é um fantasma Que a gente vai capturar ela Mas não agora Por enquanto o Luigi vai deixar ela passar Mas depois a gente vai ter que Vem enfrentar ela também Decorrer do jogo Então desbloqueou uma outra porta, né? Vamos dar uma olhadinha aqui No meu querido Game Boy Horror Ok Desbloqueei uma portinha aqui Só que eu vou deixar a surpresa pra vocês Vocês vão ver só na quinta parte Do detonado O que vai acontecer com o nosso amigo Luigi Aqui no jogo do Luigi Mansão Eu muito obrigado pela atenção de todos Que aguentaram minhas brincadeiras aqui Até então Se vocês gostaram do vídeo Favorite o vídeo Se inscreva no canal Clique no gostei Essa aqui foi a quarta parte Não perca a primeira, a segunda, a terceira E essa aqui também E a próxima que vai vir Muito obrigado pela atenção de todos E Luigi como despede nossos amigos Tchau, tchau 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 Tchau